Hoje eu vim pra feira, feirinha de rua assim é ótimo pra você conseguir administrar quando o dinheiro tá pouco Ainda mais eu que só tenho 3,50, então eu vou tentar garimpar aqui o máximo que eu conseguir Pra eu poder fazer jus a esse dinheiro e conseguir comer melhor, né? Vamos ver o que eu vou conseguir Meu Deus, eu vou te contar que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Porque eu tô me tornando uma pessoa terrível A Carol ficou chorando lá, pro perante lá, pra economizar Será que se chama diva na crise? Não tem crise que me pegue? Então eu vou começar por essa sacola aqui, porque se daqui a pouco eu ficar muito eufórica, eu derrubar Vai dar ruim, quer os meus ovos Eu falei pro moço, moço Quanto que tá? Meia duas, eu moço, dois reais Eu falei assim, e meia da meia O moço o quê? Falei, três ovinhos Aí ele, é que a gente, eu falei, o senhor vai vender pra mim Não faz o soço E é o ovo, tá menina? Isso aqui não é aquele ovo do supermercado, né? Isso aqui é o ovo, o ovo que é a galinha Isso aqui é a galinha do chorão, se esguelou Bom, eu anotei tudo aqui pelo celular, porque você sabe que na feira eles não imitem nota fiscal, né? É que é na cor do gogó e da pechincha Então, o moço me vendeu por um real três ovos, porque meia dúzia ele fazia por dois Então, gastamos aqui um real O próximo foi a banana Que eu fui também lá, ó, jogar um bocício no moço E eu amo banana, gente Amo demais, demais, demais Na vida real eu amo, como muito banana Não é porque a fruta é mais baratinha, não Que eu gosto, gosto mesmo, gosto muito Comprei três bananinhas, tudo três, ó Três bananinhas Já tava meio madrinha, eu falei, moço, eu cujo nada Já tá madura? Três bananinhas, um real Eita Então, mais um, dois Tem que ser dois, né? Mais um, três E aqui nesses dois saquinhos eu trouxe batata e cenoura Porque a minha intenção é fazer uma sopinha hoje, né? Pra ficar uma coisa mais saudável E esses saquinhos eu paguei R$1,50 nos dois, tá? Mais R$1,50 Que dá o quê? R$3,50 Essas foram então as coisinhas que eu comprei hoje E eu vou dizer pra vocês, gente, que feira de rua É a melhor coisa que tem Porque você consegue ali, ó, na lábia garimpar Coisa que no mercado você vai passar no caixa Não tem como você falar pra mulher Moça, que que é isso? Abaixa um pouco pra mim Não tem como Bom, falei demais Vamos lá pra cozinha que eu tenho que aprontar o almoço E enquanto eu vou aprontar no almoço Eu não sou boba nem nada Já vou tomando café da manhã De olho pra ver se não vem nenhuma criança Que vai ser jeito que no outro vídeo A gente passou um perrengue com a criança e apareceu Você sabe que você no caso não tá muito assim Vou começar fazendo essa refeição, senhor Dá um pedacinho aí, amor Quando não tem criança, tem um adulto É só um pedaço Só um pedacinho, gente Lembrando pra vocês não esquecerem Que no capítulo anterior Nós tínhamos macarrão E nós tínhamos também Que eu guardei aqui dentro de um pote Que é meia calabresa Meio tomate E também quase, quase lá Quase uma cabeça de E também meia cabeça de alho A minha intenção hoje é de fazer uma sopinha Vocês tão vendo aqui que eu tô de casaco Tá meio frio E aí eu pensei numa sopinha de batata, cenoura, macarrão, calabresinha A gente coloca os temperinhos Vai ficar ótimo Vamos começar, então, vamos Então, vamos começar, vamos começar Então, vamos começar, vamos começar Água você pode beber Até enjoar Já separei minha aguinha aqui Pra cozinhar o meu ovo Como você pode perceber Aqui em casa é tudo bonito Tudo bem cuidar Podem me contratar para ser cozinheira da casa de vocês E agora Eu acho que já tá quase pronto Vamos ver aqui Meu filho, não baixe as coisas, hein Vou acrescentar o macarrão Agora eu vou colocando um pouco de água Pra fazer o caldinho E tá pronto Está aí nosso pratinho Uma sopinha maravilhosa Com cenoura, batata, calabresa E também o ovinho, né Proteína Gente, tá um cheirinho mara Deixa eu atacar Detalhe que eu tô aqui almoçando E você deve estar se perguntando Mas Carol, e o resto da família não come? Muito pelo contrário Eu que sou a última a comer Todo mundo já comeu Todo mundo já comeu Por exemplo, a louça tá lá na pia te esperando, tá? Meu câmera lindo Já comemos Seu irmão foi mim Isso aqui, gente, ó Que é a pessoa que não mama mais Que enfia a mão na minha teta Era uma vez Landa fazendo O papo E ele queria falar Vai, cadê seu papo Você é um ganso Você é um ganso? Sim Oi, ganso, tudo bom? Eu não gosto de ser um papo Você é um ganso Sei que filho Sei que filho Consegui fazer as crianças Tirou uma soraquinha Eu vou rapidinho pra academia Fazer a minha amaliação E já volto Que aí quando eu voltar No meu pós-treino Eu como uma banana Eu vou te esperar Cheguei Gente, cheguei da academia agora Conferiram as imagens Deu treinando Agora Vou comer aqui essa bananinha E vou aguardar depois só um pouquinho Tomar banho Fazer as outras coisas Pra jantar Fechou? Quer ver se é a última refeição E agora bateu uma fome Vamos jantar Já tá até de noite Separei minha frigideira Para fazer um ovinho mexido Porque eu tô com preguiça De esperar o tempo do ovo cozinhar Se a frigideira é antiaderente Então nem precisa Botar nada E eu vou comer, menina Porque depois eu tenho que enfrentar o quê? E aí que a gente vai Enfrentar Olha que coisa mais linda Mais teia de graça Já tem que botar a comida das crianças Ô, Jesus É um trabalho dobrado Ó, botei aqui o meu prateio Meu ovinho E também minha comidinha Gostei, hein? Fazer até um tempo que eu não comia supa Vem comigo Gente, enquanto eu vou jantando aqui Eu tava pensando uma coisa Só os carasetes fiéis Que ficaram aqui até o finalzinho do vídeo Vão poder interagir comigo E decidir a nossa semana Eu tava pensando Como eu gostei muito de fazer esse desafio pra vocês E vocês também estão gostando de acompanhar Que tal eu intercalar nos dias que eu não coloco o vídeo Ou colocar o desafio Assim a gente vai passar a semana coladinha E também a gente continua aí nesse desafio Só que a gente não vai deixar Não vai abrir mão Dos nossos vídeos semanais Que é sobre cabelo, maquiagem Enfim, que a gente adora O que você acha? Comenta aqui abaixo pra mim Que aí se você quiser A gente continua com o vídeo E se você achar Ah não, tá de boa De vez em quando você joga aí Aí a gente continua a semana normal Tá bom? Tô esperando você Deve uma papia aqui abaixo Comenta no vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você é novo ou nova por aqui Ativa suas notificações E não esquece de me seguir Nas redes sociais Arroba carolbeleza Que inspira meu Instagram Fechou? Então um super beijo Obrigada Pra você ficar até aqui comigo Tá bom? Então deixa eu terminar minha comidinha aqui Tchau